Mala da Elisa Vitória Mala da Elisa Vitória Mala da Elisa Vitória calça longa bolizinho, comunga longa também assim, ó, aí eu vou levar esse aqui também, vou colocar por cima desse daqui se estiver quente, eu uso só esse aqui e esse aqui por cima, um vestidinho aqui, ó um vestidinho ficasse por cima dele mesmo que fez um vestidinho de tricô muito lindo, aqui a manta, também que eu vou levar olha que linda essa aqui é menor que essa, a outra aqui, ó são R, mesma marca porque é maior então essa aqui, essa é a primeira troca de Elisa um vestidinho a manta dela, muito linda isso aqui, ó a primeira troca dela é essa aqui mas caso estiver muito calor eu não uso, né, esse de baixo só esse aqui, e o vestidinho por cima minha mãe que fez isso aqui, a manta e o vestidinho pra ela também pra levar a toquinha levar uma luvinha levar o pano de boca no caso, né e aqui é duas fraldas que eu vou levar são R, né, de U pronto, tá aqui ó, a primeira troca de Elisa esse daqui esse daqui esse daqui é a mesma coisa uma luvinha uma meia um pano de boca duas fraldinhas R, N isso aqui é uma que é a outra aí por baixo eu vou levar isso daqui, ó beijaminha assim um bórezinho R, N com manga longa e por cima desse daqui esse daqui, ó tá por cima olha que lindo e vem a mantinha também aqui, ó esse daqui vai ser a segunda troca de Elisa a manta o bórez com manga longa a calça e o macacãozinho pronto aqui o bórez aqui também aí eu vou botar aqui deixa eu ver o Elisa a gente não botar assim, ó porque eu fiz só três só desse daqui aí eu vou colocar as duas aqui, ó eu vou botar aqui a segunda deixa eu dar pra colocar, né fica a segunda troca de Elisa vai dar vai ficar assim fica a segunda troca de Elisa aí eu vou pegar agora a terceira troca dela a terceira troca de Elisa um bórezinho com manga longa um bórez com manga longa a calça aí por cima eu vou colocar esse daqui, ó olha que lindo comprei na feira que tem aqui na Recife no shopping uma feira de gestante olha que lindo ele por cima duas fraldas a touca o pão de boca e a meia mas nem precisa de meia porque tá na época com o pezinho aqui, ó mas vou levar assim mesmo e a manta eu posso usar essa daqui também no caso, né ou outra eu posso usar deixa eu dar pra aqui vai ficar assim vai ficar assim aí eu vou colocar assim uma terceira por causa tem que dar tem que dar tem que dar tem que dar apertadinho não é que deu aqui, ó aí tá aqui a primeira troca dela aí vem aqui agora a segunda troca a terceira troca aí eu coloquei mais duas trocas extras essas daqui ó já tinha feito só aqui, ó pra não esquecer aí eu coloquei essa daqui essa calça com esse bolizinho aqui, ó uma regadinha mesmo e aí eu quero caça aqui colocar por cima mas isso aqui vai ficar assim só a roupinha por quê? porque se caso sujar alguma coisa aqui eu uso essa roupinha aqui entendeu? só a roupinha mesmo tô levando a mais aqui é a outra troca extra que eu fiz também que é um bolizinho com a galonga aí a calça e aqui é uma tipo uma camiseta pra tá por cima pra ficar assim e aí sim, menino coitão me dá então tô levando três trocas pra beleza as duas trocas extras que são essas daqui vou provar aqui pra vocês verem como está ficando esse caso no melar primeira troca eu uso com essa daqui entendeu? mas se caso no melar segundo eu também uso com essa daqui é isso não sei quanto dia eu vou ficar lá também na minha se é dois dias eu não sei como é que é isso espero que eu já rápido né? agora é a saída madrindada ela vai sair com isso daqui agora saída madrindada que é um bolinho branco manga longa aí a calça né? por cima desse aqui vai vir isso aqui macadãozinho bege com verde olha que lindo toda no bordadinho assim ó bordada olha que lindo olha a madrindada que linda muito fofo aqui a manta dela muito linda também toda no tricô aí vem uma pano de boca um par de luva uma meinha mas nem precisa tem uma meinha aqui ó uma meinha e aqui duas faldas RN aí fica um lacinho pra tirar foto dela no caso né? olha que lindo aqui a toquinha dela que eu vim me fechando pra ela fez a toquinha e fez a boinha aqui ó fez a boinha e fez a toquinha pra ela eu vou levar a toquinha pra ela usar é isso aí ó a toca duas fraldas um par de luva uma meinha um pano de boca um lacinho pra tirar foto dela manta macadãozinho dela também olha que lindo que lindo mãezinha minhas roupinhas mamãe mãe vê a hora de ver essa bebezinha da princesinha é lisa mãe vê a hora de ver o rostinho dela mamãe vê a hora olha que elas tão lindas meu Deus que tiara tão linda pano de boca lupinha lupinha as fraldinhas dela e a toquinha tudo aqui assim agora assim agora vai ficar assim a fita só ainda na verdade troca assim e troca aqui ó certinho ó vai ser assim ó primeira troca aí vem aqui ó segunda troca terceira troca troca se quer precisar se quer tomela primeiro segundo terceiro ou tudo isso daqui se quer sair mal em lado tá tudo aqui ó tem agora a mala dela tem aqui a mala dela que eu fiz bem grande achei muito bem na hora aí eu vou botar assim ó o rosto né se é a última peça eu vou pegar em casa né aí eu vou botar assim ó se ter segunda terceira aí essa aqui é uma troquinha extras e aqui é a primeira troca aí aqui do lado eu vou botar assim ó vou levar as amei vou levar essa manta aqui ó tá uma manta comerturzinha como é aí do irmão da igreja olha que lindo ela é bem quentinha vou levar ela na minha hospital aqui dentro deixa eu ver o tempo eu vou levar dois coelhos vou enrolar melhor dois coelhos eu vou levar dois duas fraldas de ombro duas toalas de banho isso aqui é aquele que eu fiz pra mamar ela tá assim ó e ela não é por baixo eu fiz o rosinha e aí fiz o branco olha o cabelo exposto aqui vem fralda ó fralda aqui é o nesse um decido esse nascido bem prático pronto tá certo vem já aqui agora pessoal a parte higiênica sabonete líquido resnascido algodão esse aqui é um algodão de disco que é disco de algodão uma colônia pra ela se você quiser usar eu uso álcool 70 pomada aqui tem aqui a escova e o peito dela aqui tem um kit de tesoura não sei se vai usar na hora lá né mas eu vou levar assim mesmo tesourinha e aqui tá o cotonete o normal esse daqui ó pra limpar o embio dela aí eu vou levar aqui dentro no caso eu vou botar assim ó aqui dentro cotonete algodão pita de tesoura sabonete alto 70 colônia a pomada e a pentea e a escova pra por cima pra não amassar pronto coube tudo aí eu vou levar aqui dentro aí secado precisa levar alguma coisa mais olha tem um espaço aqui ainda na mala tem um espaço bem grande olha pra aí menina e um pacote só da Irene vou levar isso aqui ó vai ser aqui você vem ó aqui dentro olha que mala boa meu pai do céu a mala aí ficou assim a mala da Irene Vitória tá aqui a mala que fez ainda feita olha que linda cheinha aqui até um bolsinho um bolso né aqui eu vou usar eu vou botar aqui roupa suja no caso dela e é isso aí mala feita curtinho pessoal aqui da mala a Irene da Vitória dá um peso olha pra ir isso aqui é a mala ela né chique usa aqui se quiser e assim vai olha que linda então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta compartilha se inscreve no canal que não for inscrito deixa aquele like estou muito feliz por ter que estar a mala da minha princesinha né fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau eu tava a rir 36 semanas de gravidez é a luz da Vitória tchau beijos